Esse tipo de bússola que nós usamos para nos orientar quando nós estamos diante de desconhecidos ou em situações novas, é uma bússola que mede quem está em cima e quem está embaixo. Não é uma bússola da modernidade democrática liberal que foi inventada na França e na Inglaterra, na França, e depois se americanizou, por assim dizer, porque virou americano e aí se espalhou pelo mundo inteiro, através de um monte de coisas, é mais difícil para nós olhar para o lado. Nós tivemos um caso muito raro de uma aristocracia junto com a escravidão negra. Talvez seja o único país do mundo que teve isso em todo o seu território nacional, que não é pequeno, porque o Brasil é um continente. E então, quem é que é ser comum numa sociedade aristocrática? Que o viés da sociedade é aristocrática. Ser comum é ser inferior. Ser diferente é se diferenciar do comum. Convenhamos que numa sociedade desse tipo, você falar em democracia igualitária, onde todos têm direitos e deveres iguais, somos todos iguais perante a lei, é difícil. Porque nas sociedades aristocráticas as pessoas não eram iguais perante a lei. As pessoas se diferenciavam. Se você fosse um padre, você era julgado pelas leis da igreja. Se você fosse nobre, você era julgado pelas leis da nobreza. Se você fosse da plebe, você era julgado pelas leis da plebe. Você tinha vários sistemas legais que conviviam ao mesmo tempo e que, de certo modo, sobrevivem no Brasil. A nossa bússola é querer ser barão. Ninguém quer ser o João Ninguém. Todo mundo quer ser alguém, essa posição entre alguém e ninguém é o que gerou. O sábado que está falando, o jeitinho. Não é o carnaval que revela a alma brasileira. É isso, falar aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Quer dizer, aos inimigos a igualdade. Que incomoda e é duríssimo. Evidente. Os inimigos você dá a igualdade. Vou te tratar como um igual. Que é o que a gente diz quando briga com um amigo. Pô, você fez... Pô, que pior. Pensei que você fosse meu amigo. Agora eu sei que eu vou ter que te tratar como eu trato todo mundo. Aí você vai chorar. Acabou o privilégio. É. Porque você, como meu amigo, você podia telefonar para mim a hora que você quiser. Você podia falar das suas coisas. Eu podia me pedir dinheiro. O ciclo de crédito e débito entre os amigos são ciclos longos. Que nunca devem ser interrompidos. Podem ser sugeridos. Mas não interrompidos. Então, aquele dinheiro que você me emprestou em 1950. Isso. O que eu estou devendo. Você pode, de vez em quando, soltar uma indireta. Roberto, tem um dinheiro aí que eu queria. Aquela grana disso. É que é. Mas tem que ser assim. Você não pode me cobrar.